Fala galerinha, aqui tudo bem? Beleza? Eu sou o Sandro e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui ó, Good of War 2, a história oficial que deu origem ao jogo. Beleza? Então sem muita enrolação, bora lá para o vídeo. E bom pessoal, esse aqui é mais um daqueles livros que eu tenho aqui na estante, que eu tinha aqui na estante, que há muitos anos eu tinha comprado porque ou achava capa bonita ou porque me interessava, mas eu ainda não tinha pegado para ler. E esse aqui foi o próximo livro que eu peguei para ler, Good of War. É uma saga que eu gosto muito, eu digo sim gosto mais por causa dos jogos, porque esse aqui é o livro, esse aqui é o segundo livro do Good of War. Tem um, só que um eu não tenho, mas pretendo comprar mais para frente para poder ler. E assim, esse aqui é o primeiro livro de mitologia que eu leio. E confesso para vocês que eu fiquei mais intrigado para começar a ler outros livros de mitologia, porque esse aqui me prendeu bastante. Não sei porque eu já gostava dos jogos, do Good of War, que esse aqui me prendeu mais ainda. Porque assim, eu comecei a ler o livro e conforme ia passando as páginas ali e tal, eu ia lembrando de cenas do jogo e isso ia me prendendo cada vez mais. Nossa, é muito gostoso isso, você... pelo menos para mim. Você está lendo um livro que você já jogou o jogo, eu digo isso do livro do Good of War, assim como o livro do Assassin's Creed, alguns que eu já li também. É muito legal você estar lendo, sendo que você já jogou o jogo e fica com essa imagem que vem aquela imagem do jogo na tua cabeça. Isso é muito bacana. Esse livro aqui é uma leitura bem gostosa, tá? Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, ele tem 382 páginas. Eu não sei em quanto tempo que eu li, porque eu comecei a ler, depois eu dei uma parada de umas duas semanas, mais ou menos, sem pegar no livro para ler. Mas eu acredito, sim, que em três semanas, acho que deu mais ou menos, se for contar, assim, em dias corridos, assim, que eu peguei para ler, eu acredito que deve ter dado umas três semanas, umas quatro semanas. Eu não sei se foi tudo isso. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, dos livros que eu leio, né? Eu leio ele apenas no meu horário de almoço, que eu tenho ali 40, 45 minutos para ler, depois que eu almoço, né? Aí eu começo a ler ele. E leio também um pouquinho de manhã, antes de trabalhar. Se você já leu o livro, me conte o que você achou, se é fantástico, assim, também, como eu achei fantástico, como eu falei para vocês, achei uma leitura muito gostosa. Não tem nenhum ponto negativo desse livro aqui. Talvez o ponto negativo seja quando ele acaba. Uma coisa bacana, que eu estava lendo o livro aqui, que não é spoiler, nada, que eu vou falar aqui, porque acho que muita gente já conhece a história do Greats, né? Deve ter jogado também o Good of War 2. O que eu estava lendo aqui, que ele está indo atrás das irmãs dos retinos ali e tal, E eu estou assistindo uma série agora, que a série se chama Legends of Tomorrow, série da DC. E bem quando começou a chegar na parte ali das irmãs dos destinos, bem nessa parte também teve uma parte, um episódio da série também, da Legends of Tomorrow, que estavam falando também das irmãs dos destinos. Preciso juntar as três irmãs e tal, por causa do anel. Nossa, foi uma coincidência muito grande, eu achei bem legal isso também. E como eu falei para vocês, é o primeiro livro de mitologia que eu leio e me emprendeu bastante. Acho que eu aprendi muita coisa. Como a gente sempre fala, né, com o pessoal aí dos games, que a gente aprende mais histórias lendo, jogando, jogos ali, tanto do Good of War, Assassin's Creed, que tem muita história ali em volta do jogo. E esse aqui também foi bem bacana, também que você aprende muita coisa. É, lógico, o livro dele é bem mais detalhado do que, pelo menos eu acho, né? Um livro bem mais detalhado do que o jogo. Mas é um livro que vale muito a pena ler. Eu quero ver se eu encontro o primeiro para podê-la também. Mas é assim, se você, vamos supor, você está curioso para ler e não jogou o jogo, mas gosta de mitologia, talvez se você pegar, assim, começar pelo segundo livro, eu não aconselho isso, mas vamos supor, ah, você começou pelo segundo livro, talvez você fique um pouco perdido, porque você não sabe o que aconteceu antes. Como eu falei para vocês, eu não li o primeiro livro, então como eu já joguei o jogo, então eu sei o porquê que está acontecendo isso aqui no livro, no segundo livro e tal. Mas como eu falei para vocês, eu quero ver se eu encontro o primeiro livro para poder ler também, e conseguindo encontrar o livro e lendo, eu vou trazer aqui para vocês também um resumo bem rapidinho. Não é nem o resumo que eu estou falando para vocês aqui do livro, né? Mas o que eu achei do livro do Good of War, que vale muito a pena ler, que eu aconselho vocês a lerem também, se você gosta de mitologia, vale a pena ler. Como isso aqui é um livro de game, às vezes você está me assistindo aí, você é fã de Xbox e tal, e fica meio assim, não leve por esse lado não. Por ser uma franquia exclusiva do Playstation, ou seja, deixe aquele fanatismo, game de lado e tal, e pegue esse livro aqui para ler, que é bem legal. Falando nesse negócio de fanatismo, é porque eu sou fã do Xbox, eu sou fã da Sony, do Playstation e tal, eu tenho dois livros aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó, tem dois livros, não vai dar para você ver aí, mas eu tenho dois livros aqui, que é do Gears of War, que é do Xbox, que são jogos Xbox. Eu só tenho o Playstation, né? Mas eu achei bacana e comprou, né? Achei interessante, já me falaram dos livros, e eu quis comprar os livros para poder ler também, né? Apesar de ser jogos do Xbox, que eu nunca joguei, então eu vou ler o livro assim, sem saber, já vi vídeos do jogo e tal, mas eu vou pegar uma hora ainda para ler aqueles livros ali do Gears of War, que são jogos exclusivos do Xbox, beleza? Mas voltando aqui então ao livro do Gears of War, mas acho que é isso pessoal, não tem muito o que falar não, é bem legal você ler aqui, eu acho que aqui algumas cenas de luta, algumas cenas, alguns detalhes das lutas aqui são bem mais detalhadas do que no jogo, você percebe aqui que talvez seja um pouco mais sangrento, ainda do que foi o que eu percebi, que as lutas aqui são um pouco mais sangrentas do que mostra no jogo. Não sei, é uma impressão que eu tive. Se você já leu o livro, comente aqui embaixo, se você também teve essa impressão, ou teve uma impressão diferente, vamos bater um papo legal aí, beleza? Mas então é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e... Falou! E aí